O que é isso? Então o sequestrador responde, você tem duas horas para pegar o dinheiro. Naquela época, os homens que sequestraram Ira foram amarrados a uma cadeira. Ira fica lá, impotente. Um dos homens diz ao outro homem, não se preocupe, ele ama a esposa e vai trazer esse dinheiro, mas porque é por causa desse amor. Ira está chorando naquele momento. Um dos homens aponta uma arma para Ira para assustá-la ainda mais. Então ela se senta na cadeira onde Ira está sentado? Na mansão, Orum olha impotente pela janela em seu escritório, sentindo como se Ira fosse vir e acenar para ele do jardim. Mas Chiavus liga para ele e diz que esses homens já haviam sequestrado pessoas antes e pediram resgate, mas quando pegaram o dinheiro, Orum com raiva derrubou a mesa. Ele fala com o homem e diz o seguinte. Orum quer ouvir a voz de Ira. Ira diz não venha até ele, eu imploro, não venha. Orum é claro que não vai ouvi-lo, ele vai morrer se necessário. Isso vai explodir na cara deles. Claro, Orum não sabe disso. Ira não quer, Orum venha para que ele não seja prejudicado. Orum diz ao homem que se seu cabelo estiver danificado, eu vou te matar. O olho do homem está muito preto ou ele não sabe quem é Orum. Não consigo nem imaginar o que Orum fará quando os pegar. Adam diz faça o que eu disser às palavras de Orum, jogue o dinheiro no lixo e saia de lá. Depois, o homem que pegou o dinheiro zomba de Orum e diz que se você quer salvá-lo, tem que correr. Orum vai para a casa de Ira com todas as suas forças. Ao subir as escadas, ele grita para Ira onde você está. Orum ouve a voz de Ira, mas não consegue descobrir onde ele está. É por isso que ele procura em todos os lugares. À medida que o andar soube, ela ouve a voz de Ira com mais clareza. Nesse momento, ele vai em direção à voz de Ira. Ira diz a Orum para não vir aqui. Porque ele acha que a bomba vai explodir e Orum vai morrer. Orum vem até a porta sem ouvir Ira e abre a porta com um chute. Ele não sabe o que fazer ao ver a bomba na cadeira de Ira. Espero que Orum encontre um caminho e salve a Ira de lá. Quando Ira sair de lá, a primeira coisa que ela fará é abraçar Orum. Se você quer que Ira e Orum sejam felizes agora, aperte o botão de curtir. Se você gostou dos vídeos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Cuide-se e até outros vídeos.